Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Receba com o carinho Eu sou barbosa 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 Sucesso Pra mexer com o coração E assim vai Eu acho que a gente já passou de acordar E brigamos por qualquer motivo O nosso amor está correndo o perigo Cadê aquele jeito que você me usava? E até declaração de amor na rua você me fez Era o quê? Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava? E sentindo as pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Então diz Vem cá, me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá um beijo Eu não quero perder o seu amor Quem sabe que eu tem comigo agora, vai! Quando não quer dois, não briga A solução é sentar e conversar Desfriar a cabeça Tentar se entender Rezar as coisas no lugar Quando não quer dois, não briga O que você me fez Me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava? Que sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim Que eu fui Vem cá, me abraça Tentar se entender Tentar se entender Fazer as coisas no lugar Recebam com carinho É o São Barbosa pra vocês! Rai Universo, yeah!